E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Hungry Shark, o vídeo de hoje tá, monstro galera, olha isso, galeão, vamos invadir com tudo aqui, com o nosso tubarão atômico galera, porra, demorei a trazer, mas tô de volta com esse vídeo, desse jogo insano aqui, que tem a cara do canal, desculpa galera, mas você que tá chegando agora, não conheceu o canal, se inscreve, vamos bater uma meta aí, desse vídeo aqui de 500 likes galera, eu sei que vocês podem, marca aquele sininho, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, beleza? Conto com o apoio de todo mundo, um like, não vai levar nenhum segundo, é inscrição também, beleza? Olha isso daí galera, vamos ver a competição que tem aqui, vamos nessa daqui, última aqui ó, pegar as moedinhas ali ó, recorde de coleta de moedas, piratas em competição, beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos partir com tudo, e vamos ver se esse nosso, eu não sei se eu tenho que upar ele com aquelas roupas de pirata, mas vamos com tudo, vamos lá, acredito que não, vamos ver qual vai ser aí, vamos ver se a gente consegue fazer uma pontuaçãozinha legal aí, eu joguei já, eu fiz 15 moedinhas, vamos ver se a gente consegue fazer mais do que isso, beleza galera? Se inscreve aí no canal, deixa aquele like, meta 500 likes, eu quero ver se vocês são sinistro mesmo, beleza? Então vamos com tudo aqui ó, já estamos mergulhando ali, nosso tubarão bigode grosso, mas vamos lá, vamos lá, show de bola, olha isso cara, esse oceano aqui tá sinistro, esse navio perdido aqui, vamos lá, vamos com tudo aqui, vamos entrar aqui ó, nossa missão é as moedinhas, depois eu vou fazer a missão dos pirata, aqueles esqueletinhos pirata ali, mas vamos que vamos galera, vamos que vamos, vamos com o nosso melhor tubarão, opa, já pegamos uma moedinha, beleza, show de bola, vamos lá, vamos com tudo hein galera, vamos com tudo, na verdade eu peguei 16 moedas, é acumulativo galera, não sabia, tá vendo aí? Já estamos com 16 moedinhas, show, quebra essa parada aí, beleza, mais uma aqui ó, 17 moedas, tá vendo aí galera? É tubarão aí ó, se dando bem aí, ainda bem que é acumulativo galera, é acumulativo, boa, vamos lá pegar aquelas caveirinhas, a gente arrebenta tudo, arrebenta tudo que aqui não tem tempo ruim, sobe aí ó, pô caraca, muito top cara, muito top mesmo essa parada do navio aqui, curti demais, maneiro mesmo galera, baixa esse jogo galera, se você não tem, baixa o jogo, porque o jogo é épico, o jogo é top demais, mas vamos lá, vamos com tudo aqui ó, beleza, vamos lá galera, também queria pedir a ajuda de vocês também, postei um vídeo de Clash Royale aí, meu filho aí, abrindo o baú aí do nosso camarada Lu King, várias cartas top, ele pegou duas cartas lendárias, vai lá galera, assiste lá, deixa lá no comentário lá, eu vim através do vídeo do Tubarão, beleza? Andres e Shark hoje, conto com apoio de todo mundo, valeu? E vamos lá, vamos lá, vamos lá, tô fazendo o G20, explodiu a forra toda ali, deixou a gente sem vida rapaz, tem que tomar cuidado ali hein, não me liguei, tem que tomar cuidado para a gente não ficar sem vida aqui, e vamos lá, vamos com tudo, moedinha aqui sempre é bom, vamos lá, opa, já tomamos com 19 né galera, já tomamos com 19, sobe aqui, beleza, basta falar de cá, quebrando uma forra toda, aqui, aqui, insanidade, aqui a gente não, vamos esperar a explodir ali, eu morri galera, que que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos gastar a geminha aqui, graças a vocês também tô com gemas aqui para a gente poder fazer uma brincadeira, tá certo que a galera tá um pouco devagar, tá doando pouquinha gema, mas o que vem já é lucro né galera, já é lucro, eu queria comprar as coisas aqui paradinha lá, mas se eu ficar gastando gema aí né galera, sempre tá aparecendo atualização e a gente não consegue uma parada top decorrer, outra moedinha aqui, 20 moedas, boa, pega ali a galera toda, pega a gema, pega esse tubarãozinho aqui que tá sapecando a gente, vamos com tudo galera, vamos com tudo aqui, beleza, outra moedinha aqui, moeda é, moeda é sempre bom né galera, geminha, show, febre de ouro isso aí garoto, nós temos 21 moedinha aqui, vamos pegar tudo aqui ó, dessa aqui, ih moleque, pegou uma porra toda aqui, agora não sei se tem moeda pra cá, mega febre de novo, de novo galera, olha isso, pega esse esqueleto, boa, caraca esse tubarão aqui tá carne de pescoço, o bichinho tá insano, tá top, isso aí, isso aí, vamos com tudo, cadê a moedinha, cadê a moedinha, quero as moedas, vamos com 21 aí, pegamos mega febre, mas não pegamos moeda, beleza, pegamos aqui o bombom lá, boa, vamos com tudo galera, vamos com tudo, isso aí, outra moedinha aqui ó, as moedinhas não ficam só no navio né galera, fica fora aqui também, então a gente tem que ficar esperto e ligeiro aqui, pra gente sempre rodar a porra toda aqui, e o mapa galera, o mapa não diz né galera, o mapa aqui não funciona, informando onde tem as moedas, pô esse é da hora também, mas aí o jogo vai ficar muito, muito fácil né, se ficar se mostrando onde tá as moedinhas né, mas vamos lá, vamos buscar que a gente, vai com tudo aqui, o megalodontezinho ali, tá sinistro, e vamos lá, vamos lá galera, deixa o like aí, compartilha, valeu, conto com a coisa de todos vocês aí, opa, febre de ouro, febre de ouro, beleza, vai por cima ali, daquela parada ali, boa, pega tudo aqui ó, moeda aqui ó, moeda aqui, tubarão pra caraca aqui, sapeca geral, isso aí, boa, vamos ver o que a gente vê aqui galera, vamos pra cá, vamos até lá no final, vamos ver o que a gente consegue ali, vamos lá galera, vamos lá, boa, ô porra, tem mocega aqui malandro, que porra é essa, não tá no fundo do mar, deixa eu ver aqui, não, acho que aqui ainda tem a parte que, não tem água né galera, acho que é isso né, mas vamos lá, vamos com tudo, opa, estamos quase morrendo galera, pega a parada toda aí, pega tudo aí, que a gente não pode morrer de novo não galera, vidinha, estamos com um pouquinho a vidinha, opa, aquela parada ali é sinistra, já era galera, morri, bati naquela parada ali, não vi morri, e vamos lá, vamos com tudo que, aqui é insanidade, aqui não tem, opa, geminha, 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 essa gema era pra aparecer naquela hora né galera, se aparece naquela hora ali, ia ser top, vamos fazer o seguinte, vamos pra dentro do navio, vamos pra dentro do navio, que a gente tá fora, opa, gema, gema, show, isso aí galera, vamos aqui, vamos subir aqui, aqui não, aqui não dá, tá travado, aqui, aqui agora dá, já apareceu aquele bombom aqui ó, aqui tem aquele bombom, não sabia, tá vendo, pega esse esqueleto aí, beleza, próximo vídeo, vou tentar pegar esses esqueletinhos aí, o maior número possível, tem a missão, se não me engano é 50 esqueletinhos desse daí, e a gente compra a missão, então vamos lá, opa, 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 show, sobe aí, pô, 24 moedinhas só hein galera, cadê as moedas desse navio aqui, pô, e dei mole aqui galera, explodiu junto comigo, não, quase, hum, explodi feio galera, explodi feio, vamos de novo aqui, vamos lá, vamos subir aqui, a gente tem que subir, opa, pegar uma moedinha aqui, isso é muito bom, 25 moedas, cadê, vamos ver se tem pra cá, pra cá não tem, vamos lá, vamos lá, sobe de novo aqui galera, tá, voltamos pra aquela parte lá, então vamos por aqui por cima aqui, e vamos sapecar geral por aqui, isso, cai aí, vamos lá, vamos por tudo, boa, boa, aqui tem aquele tubarão, tubarão branco, não tinha visto aqui, show, peguei 3 aqui, rapaz, o bicho ficou carne de pescoço, malandro, que que é isso, vamos lá, pega esses piratinhos aqui, essas cabeirinhas piratas aqui, vamos que vamos, vamos descer aqui, vamos descer tudo, alguma coisa tá me dizendo que pra cá tem moeda, pra cá tem moeda, já saímos da parada de novo aqui, pega o tubarão, caraca, tubarão pra caraca, não falei que tinha moeda pra cá galera, mas o tubarão branco pegou a gente, vamos lá, 26 moedinhas, boa, vamos descer aqui, vamos subir, vamos descer, vamos descer, vamos descer pra ter moeda aqui embaixo aqui galera, aqui também não tem nada, só tem essas porras, essas lulas aqui, e vamos então subir aqui, vamos subir que a gente tá com a vida cheia, tomando a fita gema aí pra fortalecer e sair galera, galera, meta de 500 likes nesse vídeo galera, ajuda o tubarão, ajuda o tubarão galera, ajuda o tubarão e vamos que vamos, pega esses peixinhos aí, esses golfinzinhos aí, vamos com tudo, cadê, tem que ter moeda pra cá, febre de ouro, beleza, febre de ouro, vamos com tudo, vamos descer aqui, primeira passagem aqui, a gente cai aqui e desce, voltamos de novo lá pra aquela parada lá né galera, opa, vamos lá, vamos com tudo, cai aqui de novo que, agora a gente tem que ir pelo outro lado né, vamos ver se a gente vai pra cá, pegar um aqui, um esqueletão aqui, isso aí, por que que porra é essa aqui, invisível aqui, caralho malandro, tem um bagulho invisível aqui, parece que ele tá atacando a gente, é isso mesmo? Uh, caraca, que manobra, moleque, que manobra pica, das galáxias que eu fiz agora malandro, não sei como eu não caí naquela bomba, rapaz, top, top demais, vamos descer aqui, pega de novo essas caveirinhas piratas ali, porra, tem a porra de um tubarão fantasma ali galera, tem um tubarão fantasma ali explodindo em cima de mim, boa, tá maneiro, mas vamos que vamos, e já saímos de novo do navio aqui, pega a gema, show, e a gema não tá enchendo aqui mais não hein galera, viu aí, viu como é que funciona a parada, quer que a gente perca mesmo aqui ó, pega a gema aqui ó, show, boa, isso aí tritura geral, ah moleque, tá top hein galera, tá top, vamos que vamos, porque a gameplay hoje tá insana, passei com tudo, viu aí, peguei aquela parada ali galera, viu, peguei o tubarãozinho invisível, mas tá maneiro, vamos descer aqui, pega ele ali, show, é meio que um labirinto essa desgraça aqui né cara, vamos lá, é meio que um labirinto, a gente fica meio perdido pra saber pra onde que a gente vai, vamos lá, e rapaz, será que já passei com tudo aqui, não tem mais moeda não, já pegamos todas as moedas galera, então vamos lá, se eu morrer eu vou parar, acho que já pegamos todas as moedas aqui, deixa no comentário aí quem bateu o recorde aí de moeda, eu peguei 26, quem pegou mais que isso, deixa no comentário aí galera, vamos lá, vamos com tudo, boa, pega aqui ó, isso, salvou a gente, que a gente já tava indo de ralo né galera, já tava indo de ralo, pega aí ó, moleque, deixa no comentário o recorde de vocês aí galera, quem pegou mais moeda, deixa aí ó, peguei 30 tuba, e a gente vai lá, vamos com tudo, vamos por cima aqui, beleza, cai aqui, vamos ter que sair de novo do navio lá né galera, porque, complica né, não tem nada ali, a gente tem que sair aqui, vamos lá, vamos apertar aqui o, vamos lá, as emissões não tem, tá vendo, tudo bloqueado, mapa bloqueado, vamos lá, pontuação atual 11, pontuação total 26, na verdade nessa gameplay aqui eu peguei só 11 hein galera, peguei só 11, e não bati meu recorde, e tô com total, tô com total de 26, beleza galera, vou tá encerrando o vídeo, mas vamos lá pro começo lá, e vamos ver como é que tá aquela paradinha lá, e vamos com força total, vamos lá, vamos ver aqui, vamos esperar, olha aí só, pontuação 26, recorde 26, galera top demais, então galera, tô partindo, abração, fui!